E aí, galera, boa noite para você que está do outro lado da telinha. Boa noite ao Ministério Jovem de Duque de Caxias, da Igreja da Graça, ao Ministério Jovem da Primeira Igreja Batista em Vila Jardim. Sejam todos bem-vindos e você é o meu convidado para ficar com a gente até o final do nosso Opinião Jovem. Hoje nós vamos falar de um assunto super interessante e eu queria saber a sua opinião. O nosso tema de hoje é, Orkut é uma central de relacionamentos ou um exibidor de vidas? O que você acha? Você tem Orkut? Você tem Orkut ou não? Você tem Orkut em casa? Você tem quantos? Sua família tem ou não tem? Tem? Tem ou não tem, rapaz? Você falou que sim ou que não? Nossa câmera de opinião está dando a opinião dela. Agora, vamos debater sobre isso. Será que ele exibe muito a vida das pessoas? Será que mostra as fotos das pessoas e depois acontecem várias barbaridades aí? É isso que a gente vai conversar. Antes disso, eu quero deixar um pensamento para você. Se você se sente só, hoje, sozinho, sem amigos, sem ninguém, é porque construiu muros ao invés de pontes. Qualquer coisa dá um pisão. Se encostar em você, você já empurra, já reclama. Às vezes isso te deixa sozinho, te afasta de todo mundo. E hoje você pode fazer a mudança. Faça pontes ao invés de muros. Crie relacionamentos fortes, firmes. E aí você vai ver. Você vai querer sair, vai querer fazer alguma coisa, vai ter sempre pessoas para poder te ajudar a conversar contigo. Beleza? Para movimentar a Arena da Opinião Jovem, hoje, eu quero chamar ao nosso meio aqui, com a galera, com essa juventude toda, também para dar opinião sobre Orkut, eu quero convidar Yasmin Menezes. Eu quero ver teu hoje, te receber perdão, e te tocar, Senhor, ter mais a tua função, sentir a tua cura. O toque de tuas mãos, abre meus olhos, Senhor, pra ver as obras em tuas mãos. Apeira do caminho a mendigar, vai estar na Marte meu aclamar. Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Deus, Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Ele não se importou o qual a minha questão, pois a bênção queria receber. Deus, filho de Davi, deve ter mais a sua fé. Quanto mais me diziam para calar, mas partimento estava para a bênção ganhar, eu quero ver teu rosto e receber perdão. E te tocar, Senhor, tem mais da tua função Sentir a tua cura, o toque de tuas mãos Abre meus olhos, Senhor, pra ver as obras de tuas mãos Me lutar na glória, me encharcar na unção Deixar a cura vir, ter uma nova visão Eu quero ver teu rosto e receber perdão E te tocar, Senhor, tem mais da tua função Sentir a tua cura, o toque de tuas mãos Abre meus olhos, Senhor, pra ver as obras de tuas mãos E te tocar, Senhor, tem mais da tua função Sentir a tua cura, o toque de tuas mãos Abre meus olhos, Senhor, pra ver as obras de tuas mãos 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 Eu quero ver, Senhor, as obras de tuas mãos Tras mãos Tras mãos Tras mãos Tras mãos Ali de trás Qual o seu nome? Fernanda Você tem Orkut, Fernanda? Tenho Você concorda com ela? Eu concordo em partes, né? Porque o Orkut, eu acho que ele é importante À medida que você tem pessoas que você não vê há muito tempo Pessoas que você estudou Que você quer estar conversando, lembrando e tal Só que tem essa parte realmente, né? Que as pessoas invadem sua privacidade Não vê um limite legal, assim Até onde pode ir, né? Tem essa parte ruim também Peça aqui o microfone, Yasmin Deixa eu perguntar aqui, você tem Orkut? Tenho Qual o seu nome? Caroline E aí, Caroline Você concorda com eles que falam em relação à privacidade Ou problemas de não terem Orkut? Ah, algumas pessoas não gostam E gostam de ter muita privacidade Então, eu acho certo Por parte deles, assim Eu acho que eles têm o direito deles de escolher Beleza Agora é o seguinte Quanto tempo você passa mandando E lendo scripts no Orkut por dia? Bom, eu vou uma vez na semana Ah, é? Isso Isso é bem light, né? Alguém passa mais tempo Alguém vai mais vezes Tem gente que abre todo dia No começo era todo dia, né? É, todo dia Todo dia, todo dia Deixa eu falar com ele aí do lado Qual o seu nome? Wesley Wesley Quanto tempo você passa no Orkut, Wesley? Eu? Depende Depende? Depende de como? Depende do dia também Você já chegou a ficar o quê? Duas horas Mandando mensagem para todo mundo? Mais que isso Mais que isso? É Tomara que a conta de telefone Seja bem tranquila, né? Se for discado Beleza Deixa eu falar com ela ali da ponta Qual o seu nome? Onde de cima? Pamela Pamela, você tem Orkut? Tenho Tem? O que você mais faz no Orkut, Pamela? Manda um recado Para os meus amigos da escola Tem pessoas que usam mais para buscar, né? Outros e tal Para marcar coisas E nunca chegou a marcar nada através do Orkut Ele já serviu como meio de comunicação no lugar do telefone? De vez em quando serve Ah, é? Tipo o quê? O que você já usou o Orkut para marcar alguma coisa? Para fazer alguma coisa? Que podia ter pego o telefone e falado assim Fulano, é isso, isso e isso Ninguém ia saber do assunto Só você e a pessoa Marcar de sair com os amigos É mais útil? Vocês acham que é mais útil no Orkut? Você acha? Cadê? Falei Falei